O teu nome e sobrenome? Alexandre Silva Rampazo. Certo, e qual a importância que tu enxerga na saúde quântica, Alexandre? A saúde quântica, eu penso que é uma saúde que a gente sempre teve e a gente se desvia dela às vezes na vida, é isso que traz a doença. Esse potencial de saúde, saudabilidade, não sei se essa palavra existe, mas esse potencial de saúde, ele vem desde o berço, desde a genética, mas essa energia criativa original que nos fez. E o que a gente levou a adquirir o livro Pontos de Mutação na Saúde, volume 3? Eu penso que eu vim aqui por causa do Masaru Emoto, do Emit, mas encontrei uma linha de pessoas, uma linhagem de pessoas muito boa. E essa linhagem de pessoas, a gente quando chega perto, a gente sente que a gente faz parte dessa família, família de humanidade, família cósmica e família multidimensional, e uma vibração que nos une. Eu penso que isso é uma teia que a gente não deve se desviar, deve se unir.